Aê rave das favelas, brabo de verdade, hein, brabo de verdade, hein Não vai, então vai Deixa ela tumultuar, deixa ela tumultuar, cabra amiga Olha lá, deixa ela tumultuar, ela tá demais, hein Ela tá matando todo mundo na sentada Que isso, hein, deixa ela tumultuar Se liga, se liga Vem, vem tumultuar, amiga, vem dançar Que depois do nada você vai sentar Eu vou te pegar, o Henrique vai pegar Vou atrás de Itu e botar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Vou atrás de Itu e botar você pra sentar É o Henrique de Ferraz que vai te botar pra sentar É o Henrique de Ferraz que vai te botar pra sentar É o Henrique de Ferraz que vai te botar pra sentar Vai ouvindo aê, vai curtindo aê, se liga naê De DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Vai, vem tumultuar, amiga, vem dançar Que depois do nada você vai sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar, o Henrique vai pegar Vou atrás de Itu e botar você pra sentar É o Henrique de Ferraz que vai te botar pra sentar É o Henrique de Ferraz que vai te botar pra sentar Deixa ela tumultuar, deixa ela tumultuar, cabelo, amiga Olha lá, deixa ela tumultuar, ela tá demais, hein Ela tá matando todo mundo na sentada Que isso, hein Deixa ela tumultuar Deixa ela tumultuar